E sobre ser uma diretora mulher e o que isso significa nesse meio. Você tem que fazer o dobro pra conseguir o mesmo tipo de reconhecimento e conseguir trabalhos. Porque se você é mulher, você é uma diretora mulher e você faz um filme que fracassa, pra confiarem em dar um outro filme pra você, um filme de orçamento alto, é muito difícil. E essa não é a realidade dos diretores homens. Eles podem fazer filmes que fracassam e continuarem... Com uma certa frequência, inclusive. Tendo oportunidade de fazer outros filmes com orçamentos altos. Então é aquela coisa, aquela tirinha do machismo, de como machismo funciona, você sabe? Que é... São, tipo, dois carinhas. Um tá fazendo uma conta na lousa, assim. E aí ele erra, daí o outro fala assim, nossa, como você é ruim em matemática. Daí o outro quadrinho é, tipo, uma mulher fazendo uma conta. E ela erra e o cara fala, nossa, como mulheres são ruim em matemática. Nossa. Então, assim, acaba sendo uma generalização. Se uma mulher fracassa, quer dizer que todas as mulheres vão fracassar. Sim. Igualmente os filmes, né? E se um filme que fracassou, é tipo, bom, então não dá, eles não querem ver filmes com mulheres, então deixa quieto. Outro exemplo é o Ghostbusters, que recentemente... Ah, eu achei tão ultrajante isso. Exato. Recentemente, eu não sei, 2017, talvez um pouco antes, teve um filme só com mulheres. Inclusive tem uma foto bem famosa do filme, que era uma foto da produção, que aí mostravam todas as mulheres que tinham sido empregadas no filme. E era um grupo muito grande, o que é difícil pra um set de filmagens, né? Normalmente, a equipe é masculina. Predominentemente masculina. Exatamente. E aí o filme não atingiu as expectativas necessárias. E aí o pensamento do estúdio não foi, tipo, ah, então tá, a gente vai matar essa franquia. Não, não. Ano que vem vai ter um novo Ghostbusters, só que aí só com homens, dirigido por homens. E aí é tipo, bom, então... Foi um tapa na cara muito forte, né? Exato. E assim, Caça Fantasmas é outro filme que, assim, não é brilhante, não é bom, assim. Mas eu achei muito divertido, Caça Fantasmas com mulheres, né? Então, sabe, eu achei que... Assim como os originais não eram brilhantes. Exato. Então, assim, não é como se, né, viesse de uma franquia que, nossa, assim, altíssimo padrão. Sim, eu achei muito, assim, eu achei ofensivo, sabe, fazerem um filme novo só com homens. Mas, assim, e considerando que o filme com as mulheres teve boicote, teve muito, sabe... Teve uma ação violenta na internet. É meio que validar isso, né? Sim, teve uma ação violenta de grupos masculinos, tipo, pedindo boicote porque tava destruindo a infância deles. Ai, coitado, né? Exato. Exato.